Música Também seja povo Sem medo de sofrer Pintor de desilusão Não tem a tempo Tempo poderá Me dizer Que tudo Traz alguma dor E eu venho de Revelar Que tal felicidade Sempre tá mudada A gente tem que conquistar Porque se negar Com tanto querer Por que não se dá Por que? Por que recusar A luz em você Deixar pra demor Chorar Pra que? Amor Seja como for Sem medo de sofrer Pintor de desilusão Não tem a tempo não Tento Tento terá Tento terá me dizer Que tudo Traz alguma dor E eu tenho de revelar Que tal felicidade Sempre tão fugaz A gente tem que conquistar Por que se negar Por que se negar Por tanto querer Por que não se dá Por que? Por que recusar A luz em você A luz em você Deixar pra demor Tem de revelar Que tal felicidade Sempre tão fugaz A gente tem que conquistar Música Obrigado.